E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Bis Fernando e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPé. Hoje nós iremos para o estudo dirigido. Iremos falar sobre usinas de geração de energia. Quando eu falo estudo dirigido, é porque nós iremos revisar um pouco esse assunto e resolver algumas questões. A primeira questão que a gente tem do nosso estudo dirigido, a gente tem aí. Primeira questão, a implementação de usinas hidrelétricas é considerada polêmica em razão dos impactos socioambientais provocados durante a construção de seus reservatórios. Uma mudança negativa no meio que é gerada nesse processo é A. Letra A, que é uma mudança negativa. Eliminação de espécies consideradas invasoras pelos ambientalistas. Letra B, construção de conjuntos habitacionais para as comunidades atingidas. Letra C, supressão de cobertura vegetal nativa existente ali nas áreas alagadas. Letra D, emissão de uma grande quantidade de poluentes tóxicos na atmosfera. E a letra E, valorização dos terrenos localizados nas margens da represa da água. E aí vamos lembrar um pouco, quando se fala de usinas hidrelétricas. A gente tem que uma usina hidrelétrica é um complexo arquitetônico, que é um conjunto de obras que tem por finalidade a geração de energia elétrica através do aproveitamento do potencial hidráulico dos rios. O Brasil, ele está ali no ranking mundial. Está apenas atrás dos Estados Unidos e do Canadá na produção desse tipo de energia. A água, ela é o quê? Captada no rio, vai até a casa de forças através de canais. Após passar ali por uma turbina hidráulica, na casa de força, a água, ela volta ao leito natural do rio. Isso pelo canal de fuga. Assim, a potência que é hidráulica, ela vai ser transformada em potência mecânica. Quando a água, ela passa pela turbina, que vai girar e no gerador a potência mecânica, ela vai ser transformada em potência elétrica. A potência elétrica é levada através dos cabos ou barras condutoras dos terminais do gerador e depois até os lugares onde será consumida. E a gente tem vantagens ali de uma usina, que a gente tem o controle de fauna e da flora, no leito e no lago das barragens, isso mantendo o equilíbrio da mesma, recuperação de espécies em extinção, controle de cheia, temos também uma grande produção de energia com baixo custo, isso sem agredir a natureza e não emitindo gases na atmosfera, que proporcionam o aquecimento global. É lógico que também existem as desvantagens de uma usina. Ou seja, muitas vezes vai desviar o curso dos rios, vai destruir casas e construções. Durante suas construções, as usinas hidrelétricas, elas irão emitir gás carbônico, o CO2 e o metano, o CH4, que são dois dos principais gases ali do efeito estufa. Através dos estudos que são realizados, a gente pode concluir que as usinas hidrelétricas geram grande parte de nossa energia, mas tem alguns impactos ambientais sérios na sua construção e utilização. Por outro lado, ela vai ser uma das menos poluentes em relação às outras formas de geração de energia. Essa forma de geração, ela é mais prática e simples de obtermos, por isso, é mais utilizada aí pela humanidade nos dias de hoje. E agora vamos para a resolução. A resposta correta é a letra C, porque a construção dos reservatórios das usinas hidrelétricas incorre no alagamento de uma grande área. Sendo assim, existe uma supressão da vegetação nativa local e, por consequência, a perda da biodiversidade. Outra questão do nosso estudo dirigido, que a gente tem aí a questão número 2, vamos falar que a geração da eletricidade de uma termoelétrica se dá através da queima do combustível que aquece a água, transformando-a em vapor. E qual vai ser o principal combustível fóssil utilizado em uma usina termoelétrica? Para isso, temos aí a alternativa A, que é a gasolina, a alternativa B, a água, a alternativa C, o petróleo e a alternativa D, o carvão mineral. Bora agora para a nossa revisão. Quando se fala de usina termoelétrica, a gente pode dizer que a primeira usina termoelétrica surgiu em 1882, que foi instalada em New York. Nessa época, o Brasil ainda estava vivendo sobre o império do governo de D. Pedro II. A primeira termoelétrica no Brasil foi inaugurada em 1883, em Campos, no Rio de Janeiro, com a potência de 52 kW. Nas usinas, a geração de eletricidade vai se dar através da queima do combustível que vai aquecer a água, isso transformando-a em vapor. Este vapor aí é conduzido a uma alta pressão por uma tubulação que vai fazer girar as pás da turbina, cujo eixo está acoplado a um gerador. Logo em seguida, o vapor vai ser resfriado, retornando ao seu estado líquido e a água é reaproveitada para ser vaporizada novamente. O combustível vai ser armazenado em parques ou depósitos adjacentes de onde ele vai ser enviado para a usina, onde será queimado na caldeira. Essa vai gerar ali vapor a partir da água que vai circular por uma extensa rede de tubos que irão revestir as suas paredes. A função do vapor é movimentar as pás de uma turbina, cujo rotor ele gira ali juntamente com o eixo de um gerador que produz a energia elétrica. Essa energia é transportada por linhas de alta tensão aos centros de consumo. O vapor é resfriado em um condensador e convertido outra vez em água que volta aos tubos da caldeira, dando início a um novo ciclo. Agora vamos falar sobre as vantagens da termoelétrica. Em comparação com as usinas hidrelétricas, Elas são mais rápidas para se construir, podendo assim suprir carências de energia de forma rápida. Podem ser instaladas em locais que são próximos às regiões de consumo, reduzindo o custo com as torres e linhas de transmissões. São alternativas ali para países que não possuem outros tipos de fonte de energia. E como desvantagem das termoelétricas, como são usados combustíveis fósseis para queimar e gerar energia, há uma grande liberação de poluentes na atmosfera. Esses poluentes são responsáveis pela geração do efeito estufa e do aumento do aquecimento global. Outra desvantagem é que o custo final desse tipo de energia é mais elevado do que a gerada hidrelétrica, em função do preço dos combustíveis fósseis. Ou seja, quando se fala disso daí, a gente tem uma capacidade média da termoelétrica. Cerca de 50 usinas termoelétricas estão espalhadas por vários estados brasileiros. Entretanto, quando opera em plena capacidade, vai gerar cerca de 15 mil megawatts de energias, ou seja, 75% do total consumido no Brasil. Só aqui temos a termoelétrica e o meio ambiente. Com vários tipos de geração de energia, a termoelétrica também causa impactos ambientais. Ela vai contribuir para o aumento global, através do efeito estufa e também da chuva ácida. O Brasil lança por ano cerca de 4,5 milhões de toneladas de carbono na atmosfera, como incremento ali na produção de usinas termoelétricas. Esse indicador chegará a 16 milhões. E como resolução, como eu estou falando ali de combustível fóssil, a gente tem a gasolina, a água, o petróleo, e a resposta correta é o carvão mineral, que é justamente utilizado na termoelétrica. Outra questão para o nosso estudo dirigido, a gente vai dizer aí, descreva o processo de obtenção da energia nuclear. Bora agora relembrar um pouco sobre a energia nuclear. No Brasil, existem ali duas usinas nucleares que são localizadas no central nuclear em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, que são chamadas de Angra 1 e Angra 2. As usinas são responsáveis pela produção de 3% de energias consumidas no país. Outra questão importante é que nem todos os países necessariamente precisam da energia nuclear. O Brasil, que é um país tropical e tem uma imensidade de rios que vai formar grandes bacias hidrográficas, é um exemplo disso. O Brasil pode se dispor de energia solar, eólica, hidrelétricas, e também da marés, do etanol, e da biomassa, e etc. Por ter fontes renováveis de energia, o Brasil pode não se dispor da energia nuclear. E agora, bora para a resolução, para definir essa questão do que é a energia nuclear. Para que a energia nuclear seja obtida, é necessário realizar a visão do núcleo do átomo do urânio enriquecido, que, por sua vez, vai liberar uma grande quantidade de energia. A energia nuclear mantém unida as partículas do núcleo de um átomo. A divisão desse núcleo em duas partes provoca a liberação de grande quantidade de energias. Agora, bora para a nossa quarta questão. Na quarta questão do nosso estudo dirigido, a gente tem A fonte eólica utiliza o vento como recurso para a geração de energia. Sendo assim, a principal vantagem da energia eólica, ela vai estar atrelada. Vamos agora fazer a nossa pequena revisão. Os bons ventos do Nordeste. O Brasil tem cerca de 600 partes eólicos e 7.500 aerogeradores, que são turbinas eólicas, segundo a Associação Brasileira de Energia Eólica. O Nordeste, sozinho, vai ser responsável por cerca de 80% da energia eólica que é gerada em todo o país. O estado líder na produção é o Rio Grande do Norte. Entre outros cinco estados que lideram a energia eólica, temos quatro que estão no Nordeste, ou seja, o Rio Grande do Norte, com a capacidade de 4.066 MW e 151 usinas. Temos a Bahia, o Ceará, o Rio Grande do Sul, o Piauí. E também, agora a gente vai para a nossa resposta, que é a letra D. A energia eólica, ela tem como principal vantagem a utilização do vento, ou seja, um recurso natural que possui capacidade de regeneração. logo, é uma fonte de energia renovável. Bom, hoje, a gente viu aqui algumas questões sobre as usinas de geração de energia que existem no nosso país. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula do Educa.pe. e a gente vai para a próxima aula do Educa.